Panela velha que faz comida boa. Primeiro que isso não é ditado, isso é música. Segundo que você não é panela velha. Você é panela explodida, estoporada, sem tampa, sem cabo, sem nada. Soltando coisinha dentro, dando úlcera nas pessoas. Vê aquelas camisas que eu deixei fora do armário? Guardei. Onde? No lixo. Quê? Joguei fora, decretei perda total, estavam podres. Matou do coração. Vumbana, tia, passa essa bolsa aí. Que cheio, cacete, passar bolsa nenhuma, fica na tua. Ah, garota. Ai, tô nervosa. O que é isso aí que apitou? É meu exame, tem que ficar um minuto parada. Essa merda. Você respeita meu exame, eu vou dar na sua cara. Vou fazer compra aqui tranquila, aqui na beira-mar, ver o cara querendo me assaltar, botei ele pra correr daqui, isso sim. Não acredito que a senhora reagiu ao assalto. Reagiu ao assalto não, meu mozinho. Reagiu ao dar essa dele de querer me assaltar. Pra mim você me arruma, né? Doutor Hermínia. Ué, Juliana, você cada hora fala que quer uma coisa, você vai gritando a bota de quem é Bia. Tem como você trocar ele também, meu filho Juliano ali? Mãe, não precisa. Desculpa, senhora, mas nós estamos com o voo lotado. Mas ele tá zero hábito também, tá? Primeira turbulência que der aqui, ele corre que nem uma gazela aqui dentro e salva ninguém.